Música O isque macala modelo exclusivo no bolsa maçã Com o pedaço mordido ela viu eu de longe escancar o sorriso Vai dar perdido com o bandido Caiu na rede EP, tô de camisa da seleção Ela veio nascer, querendo roubar o coração Mandra que inteligê, já botou seu plano em ação E disse que hoje não rola não Música Eu disse que hoje não rola não Música Vai dar perdido com o bandido Só criminoso pesado O bolso da dama tá tipo aquaro Mas conta de 100 também conta de galo E o lobo-guará nós matamos no mato A federal tá na bota Me acusando de estereonatário Tá conta bombando no exterior Tão até querendo saber o meu saldo O tanto de kit que eu lancei no shopping Mizuno, Ciclone, Tommy e Lacoste Hoje tem bailão e é na zona norte Estica o foguete e sacou o robocop Música Nós é vilão, sem coração Assombrando de três oito na mão As piranhas se rendem Sabe que nós contar lhe dá condição Na Panamira ela fica à vontade Legalizando o verde da CK Sabe que nós é de verdade Sabe que o hall é lealdade Estica o foguete e sacou o foguete e sacou o foguete Sabe que o foguete e sacou o foguete